Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e olha só pessoal vamos falar aí de impostos taxação um pouco fora da curva do que a gente costuma postar aqui no canal tá embora muita gente utiliza aí a Aliexpress para poder comprar games retro consoles retro algum controle de videogame e por aí vai então por isso que eu achei interessante trazer essa notícia aqui para vocês tá quase 70% dos consumidores desistiram das compras após taxação diz Aliexpress olha só tão mais de mais da metade aí de vendas deixaram de ser feitas por causa da taxação de acordo com o levantamento feito pela consultoria plano CDE a pedido do grupo Aliexpress gigante chinês dono do Aliexpress cerca de 66% dos consumidores desistiram de comprar após a taxação das compras internacionais acima dos 50 dólares a taxação faz parte do programa remessa conforme criado pelo governo Lula tá pessoal então é isso pessoal às vezes o pessoal entrava lá na Aliexpress para ver o que que tinha de novidade lá às vezes a pessoa não tinha intenção de comprar nada só que às vezes parecia lá um gat diferente né parecia lá um gadget que a pessoa nunca viu relógio alguma coisa assim e a pessoa acabava comprando tá é o produto mas mesmo sem precisar comprar dele tá vou aproveitar aqui enquanto tá barato e vou comprar isso aqui agora isso não acontece mais visto que o cara ele fica sabendo o imposto que ele vai pagar que está sendo aí um outro produto então se ele compra um produto que vale 100 reais ele tem que comprar um outro produto para o governo né então isso é uma vergonha tá o que aconteceu aí infelizmente o governo conseguiu acabar com Aliexpress não acabou ainda mas eu acho que vai ser uma questão de tempo aí até a Aliexpress Aliexpress deixar de vender totalmente aqui no Brasil tá a pesquisa foi divulgada pela Folha de São Paulo nesta segunda-feira 5 e confirmada pela Gazeta do Povo junto à empresa Plano CDE segundo o levantamento a maior parte dos consumidores que desistiram das compras fazem parte das classes C, D e E então aquela questão de ah vamos achar o rico tá isso daí cai por terra né que a gente vê aqui que os os pobres que costumam fazer compras aí nestes sites Shane, Shopee, Aliexpress e por aí vai ainda entre os entrevistados 75% disseram ser contra o aumento de impostos nas plataformas de e-commerce eu não sei como ainda tem gente que apoia a taxação eu não acredito que 25% das as pessoas ainda apoiam a taxação de impostos tá é o Brasil por isso que o Brasil está do jeito que está mesmo e a tendência infelizmente acho que é só piorar não tem como melhorar isso aqui não viu porque o próprio povo ele quer ser escravizado né o próprio povo quer pagar imposto não dá para entender um negócio desse eu sinceramente eu não entendo a pesquisa também apontou que 87% dos entrevistados acreditam que o mais correto seria reduzir os impostos que incidem sobre produtos internacionais. O levantamento chegou no mesmo momento em que varejistas e fornecedores têm pressionado o governo Lula para acabar também com a isenção de impostos sobre produtos de até 50 dólares e é bom a gente salientar aqui que não é totalmente isento de imposto né tem lá o ICMS que você paga ainda. Semana passada quase 50% das entidades brasileiras da indústria e do varejo assinaram um manifesto reclamando de uma injustificável demora do governo para analisar o retorno do imposto. Em setembro do ano passado ao receber a certificação do programa remessa conforme o Aliexpress emitiu um comunicado alertando sobre a mudança na taxação dos impostos. O comunicado foi na contramão das previsões do ministro da fazenda Fernando Haddad e da primeira dama Janja de que a taxação de importados não seria repassada para o consumidor final. Isso foi uma das maiores mentiras mentiras que você ouviu no ano de 2023 tá não é o consumidor que vai pagar o imposto são as empresas esse daqui foi a maior mentira do século aí não tive e eu não sei como que tem gente que ainda acredita nisso tá mas é isso aí se você está indignado também aí com essa taxação aí de compras internacionais escreva aí nos comentários vamos ficando por aqui até o próximo vídeo